Bom, então como eu estava dizendo, nós vamos então terminar essa parte 4, né, aqui. E eu vou aqui mostrar para vocês a interceptação telefônica e telemática. Queria só deixar bem claro que esse assunto aqui, gente, ele é tema de uma aula minha. E eu até posso trazer, não, a gente pode trazer, né, porque, daí a gente fala, resumidamente, a interceptação telefônica, ela tem o seguinte requisito, vamos lá. Então, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das hipóteses. Vamos lá. Não houver indícios razoáveis da autoria e participação em fração da lei. Então, gente, na hora em que eu vou pedir uma interceptação como promotor de justiça, se eu não tiver indícios suficientes da autoria da maturidade, não vai ser definido. Portanto, quando a polícia faz uma representação pedindo, primeira situação que nós temos aqui. Existe indícios suficientes da participação daquele cidadão na organização criminosa, como nós vimos na operação, na aula passada, da ação controlada. O cara era brasileiro, ia no Peru, pegava a droga, ajudava juntamente com outro cidadão a empacotar essa droga, colocava no barco, e trazia, ligava para os caras lá no Pará, e dizia, olha, a droga vai chegar tal dia em Belém. Previsão é essa. Então, é uma droga de prova suficiente que eu não posso deixar de considerar como indício razoável da autoria dele, e participação dele na organização criminosa. Quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Bom, e aí eu pergunto, qual o outro meio que eu teria disponível para fazer a prova desse cara que está lá em Manaus? Se ele não vinha para cá, ele só fazia a contra a droga lá, o que está no barco, vinha para entrar em contato com o pessoal. Essa é a situação que eu não tenho. Então, se eu não tiver outro meio disponível para fazer essa prova, nada é feito. Eu tenho um flagrante como meio, eu tenho a busca-preensão como meio, eu tenho outro meio, eu uso a interceptação como última raça, como última forma de provar. Depois, o fato investigado constitui infração penal punida, ou no máximo, pena de detenção. E aqui nós falamos na aula passada, que organização criminosa existe. Fim de grave, gravíssimo potencial criminosa. Se for médio ou menor potencial criminosa, não é a importação criminosa. Salvo se nós tivermos, salvo se nós tivermos, o caráter transnacional. Ok? Bom, requisitos então, para a interceptação. Deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação. E aí, descrever com clareza é dizer, no dia tal, são três horas. O cidadão, falando de tal, compareceu na cidade de Tabatinga, na rua tal. E lá, pediante do telefone, o meu tal, ou tem contato com o senhor, falando de tal, fica em Belém, para avisar que, no dia tal, são três horas, a droga chegar em Belém, por determinar a quantidade de drogas, assim, 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 assim. Inclusive, com indicação de qualificação dos investigados, se for possível, evidentemente, aí, contamos com a qualificação direta da polícia do Amazonas. Salvo impossibilidade de manifesto, abedidamente justificado. Eu tenho o nome, Pedro, Pedrão. Tem a maior questão. Ah, mas o Pedrão, na frente, assim, assim, mora lá em Partinhos. Mas ele mora, ó. Ele mora na rua tal, porque eu só tenho um nome, Pedro. Não, por enquanto, só tem. Foi só porque apareceu na interceptação telefônica. Com a ciência. Depois, no final da ação controlada, que eu fui descobrir que o Pedrão era o senhor, falando de tal. Mas foi no final. Aqui eu só tinha isso. Bom, o afastamento do sigilo financeiro e bancário e fiscal. Como é que eu posso afastar esse sigilo? Eu poderia, através de autorização fiscal, eu poderia fazer sim a autorização fiscal? Bom, sobre o bancário, nós já vimos que existe entendimento de que o Ministério Público, pelo Supremo, poderia investigar. Pelo COAF, poderia investigar. Mas com essa decisão do ministro Torpo, as coisas ficaram um pouco obscuras nesse sentido. Então, nós temos afastamento do sigilo financeiro, bancário e fiscal. O judiciário com justa causa e com despacho fundamentado, sendo dispensável a pré-manifestação do titular do sigilo, quando há perigo em mora. Então, se houver perigo em mora, em caso de afastamento do sigilo, quem vai conceder essa quebra do sigilo é o poder judiciário. Mediante justa causa. Sem prévia manifestação do titular do sigilo. Eu não me lembro agora se nessa operação também, eu acho que teve uma queda de sigilo. De um aluno que foi depositado, parece que esse aparelho, melhor agora. Mas eu acho que teve, né? Só que nessas situações, o cara só veio saber depois, no final da operação do provado. Nós temos as autoridades administrativas do Banco Central e a gente da fiscalização de qualquer das esferas federativas sem autorização do poder judiciário. E aí, esse que está o problema. Isso aqui, gente, já vem há muito tempo. É como o nosso amigo aqui falou. Já vinha funcionando bem há muito tempo. E, às vezes, quando funciona muito bem, vem um entendimento novo e muda. Mas, no Brasil, é muito complicado. Porque você não tem essa segurança jurídica do próprio Supremo Tribunal Federal. Na hora em que ele decide uma coisa. E, antigamente, ele mesmo decidiu, ou seja, ele não passava de outra forma. que muda o entendimento do Supremo, é complicado. Ainda mais quando o Estado em desonância, ou seja, em desacordo com a maioria das legislações hoje existentes, nos Estados Unidos, Europa, Japão, para dar um exemplo. que, hoje, na Europa, esses órgãos de fiscalização quebram o sentido de um informe, para a faixa de dinheiro, sem necessidade de autorização judicial, para agilizar a atuação. É só por isso. É só por isso. Bom, então, sem autorização do poder judiciário. Então, como o judiciário, com justa causa, sendo dispensável a pré-manifestação quando a pericula mora, então você entra com o pedido, e as autoridades administrativas do Banco Central e Agente de Fiscalização, o AFI, em qualquer das esferas federativas, sem autorização do poder judiciário, mediante requisição direta ao inspetor de funcionários do governo, quando houver procedimento de andamento afundado, a suspeita de lavagem de dinheiro. Ora, se eu tenho uma suspeita de que um determinado deputado está usando de lavagem de dinheiro para receber diretamente recursos dos seus assessores, aqui eu teria, teoricamente, uma autorização para o ar. E aí, uma movimentação acima daquele valor vai disparar a luzinha vermelha do parque automático. Isso está ilegal? Não, porque vinha sendo feito antes assim. Mas nós temos que respeitar aquilo, também respeito a decisão judicial. uma decisão judicial eliminar a liberdade, mas, enquanto não for invertida, temos que estarecer que está assim. Se o tempo só, o governo não é judicial. Todavia, não era assim que vinha sendo feito. Eu fazia uma requisição, expressão de funcionários do governo, quando houver um procedimento de andamento, foi dado suspeita de lavagem, o coaxe é lá e quebrava. Ou a evasão de divisas, só para terminar aqui, evasão de divisas para paraisos fiscais, muita gente pega o dinheiro, passa por o tempo do Uruguai, vocês viram aqui, lá do Rio de Janeiro, e através do Uruguai, manda o dinheiro para fora. E o fundamento está na própria constitucionalidade do artigo 145 para o inciso 2º da CEF. Porque, não adiante, a própria Constituição dá o órgão de fiscalização desse órgão. Então, se a Constituição dá, você tirar essa fiscalização desse órgão, ou você tirar a instituição que está na mão o órgão. Então, por exemplo, aquele entendimento tão perto de Sinafranco, se, voltando àquela discussão do indústria, se é uma atribuição do presidente da República, como será que? Embora que essa atribuição deveria ser mais impulada, para não haver a questão de falar do que ele fez a falar. Eu vou me sentar aqui. Você pode me sentar a quebra de civil contrário fiscal quando tiver perigo e ir embora. Se não houver um perigo e ir embora, sei lá, de lapidação do veia, mas não houver interesse em localizar um suspeito de estelionato ou não houver interesse em conseguir a materialidade de um crime através da queda de civilidade fiscal. Não poderia, tem que provar o perigo e ir embora. Eu posso provar. Dizer, olha, é o seguinte, se a gente demorar muito a quebrar de silo bancário, ele vai desviar todo o recurso e vai mandar o recurso para fora. Por exemplo, trata-se de um prefeito que está desviando o recurso de uma prefeitura, trata-se de um governador que está desviando o recurso do Estado, é uma própria organização infiltrada junto à presidência da república que está desviando o recurso e está mandando dinheiro para a Suíça. em várias situações. Você tem que dar um jeito de justificar o perigo e ir embora. Teoricamente, eu tenho que justificar o perigo e ir embora, porque a fumaça do bom direito e o perigo e ir embora é necessário no caso dessa autorização. Mas, automaticamente, o COAF já faz isso através de ultrapassando os valores. Bom, aqui a questão do a identificação do patrimônio, dos rendimentos e atividades financeiras da pessoa. Ora, se a Receita Federal precisa, através daquele procedimento, identificar o patrimônio daquele cidadão, posso permitir, gente, que não se vai investigar aquele cidadão. Se é uma forma da gente fazer aquela investigação. Então, veja que é razoável que as pessoas sejam investigadas. É um direito que tem a própria autoridade fiscal, o próprio COAF. Qual é a razão de existir do COAF se ele não puder fiscalizar? Você sabe quem foi que criou o COAF, gente? Por que o COAF foi criado? Ninguém sabe? hein? Gente, o COAF foi criado na época do tráfico de drogas nos Estados Unidos. O COAF é um órgão aos moldes do que tem o governo americano. se é uma das coisas que ele levava muito a sério lá nos Estados Unidos é a questão da lavagem de dinheiro. Por quê? Porque a lavagem de dinheiro nos Estados Unidos ela gerava um prejuízo enorme para o governo americano. E se é uma coisa que o governo americano não tolera é um prejuízo financeiro. Na hora que você lava o seu dinheiro você pratica uma atividade ilícita e transforma aquela atividade ilícita em lucro e tira dos recursos do Estado aquele lucro e coloca numa conta na Suíça você está lesando o Estado. Então foi feito o Brasil assinou uma convenção de combate à lavagem de dinheiro que previa a criação de um órgão que hoje se chama COF. Alguém assistiu aqui Narcos? Como foi que o governo americano descobriu movimentações do Pablo Escobar? Através desse órgão de fiscalização. Né? Então identificar o patrimônio os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte é uma das coisas que o Brasil assinou em convenção. Isso é uma convenção internacional, gente. E não foi só o Brasil que assinou vários países assinados. Tá? Vamos lá. Ocorrendo possível violação de sigilo preservado pela Constituição ou por lei, a diligência será realizada pessoalmente pelo juiz com rigoroso segredo de justiça. Se o juiz entender que há uma possível violação dos direitos individual da pessoa ele mesmo vai fazer a diligência. Ele mesmo requisita. Então outra coisa restrição do princípio da publicidade. Né? Além de prever uma espécie de juiz inquisidor a lei restringe o princípio da publicidade porque nesse caso a preocupação é justamente eu resguardar a vida privada da pessoa. Se eu puder a qualquer momento quebrar o sigilo fiscal ou colocar uma pessoa com toda a equação da vida da pessoa. Agora se aquela pessoa está fazendo uma coisa errada está praticando uma atividade física de lavagem de dinheiro por que não quebrar? O que me justifica que eu não posso investigar? E se eu não investigar quem é que sai lesado? O Estado não é? porque ao fim ao cabo quem pratica lavagem de dinheiro além de lesar diretamente no caso o jogo do bicho as pessoas que compraram lá ele está lesando naquele Estado porque aquele dinheiro poderia meter numa atividade de voluntário ele vai para fora no alcance do Estado normalmente com uma foca de bola contra o chá que ele está requisição feita pela autoridade policial requisição feita pelo Ministério Público autorização judicial mas no caso do BOAF não no caso da Receita Federal não no caso do Banco do Brasil do convênio que ele tem do MP Federal não no caso da Caixa do convênio que ela tem do Ministério Federal não penso que não e qual é a restrição ao princípio da publicidade colheita de algumas provas seja feita no mais segredo de justiça para não prejudicar a vida privada o juiz ladrará o circunstanciado da diligência quando ele realiza pessoalmente essa quebra mas deve ser gente em último caso o juiz já tem muita coisa para resolver lá na vara dele ele precisa deixar que os outros órgãos contribuam o que eu falei na aula passada a contribuição de todos os órgãos no combate às licitudes ao que me organizar se eu deixar só na mão do juiz tudo na mão do juiz tudo na mão do juiz ele não consegue entender a demanda então eu preciso ter outros órgãos o AVE do outro grande do Caixa Comando do Central Receita Federal que possam investigar lógico né infiltração policial nós falamos que nessa operação aí famosa da de Tabatinga né na aula passada nós falamos nós tivemos essa infiltração policial e o que é essa infiltração gente o que é o agente infiltrado aquele cidadão que entra na operação entra muda e sai calado pode praticar o que ele quiser que não será ativificado e ele ajuda então o trabalho do agente de polícia consistente na sua introdução em determinado meio sem que sua real atividade seja conhecida ele realmente vai lá se faz primeiro ganha a confiança dos traficantes entra na organização ajuda a comprar droga ajuda a carregar droga ajuda a transportar droga e está praticando o Brasil 33 além de 134306 não porque ele é agente infiltrado e ele vive ou trabalha temporariamente como parte integrante do ambiente com a finalidade de descobrir alguma coisa né então eu tive aqui ó infiltração policial virtual que é uma nova modalidade de infiltração trouxe essa lei pra vocês a 13.441 de 17 2017 que é mais nova essa infiltração policial virtual em que o agente ele se infiltra virtualmente né caracterizada por ser efetuada não no ambiente físico né mas na internet então olha só infiltração virtual já estamos nesse nível vamos ver no futuro o que vai ter novidade portanto não foi a instituição da figura do agente infiltrado mas da normatização dessa técnica investigativa o agente infiltrado gente ele já vem sendo utilizado nos Estados Unidos e na Europa há muito tempo com resultados positivos na investigação agora pra ser agente infiltrado tem que ter muito treinamento muito treinamento muito bom vou seguindo cooperação entre instituições e órgãos públicos é o que a gente vem falando aqui gente se nós quisermos combater a autoridade o policial quiser combater o ministério quiser combater as organizações criminosas eu não posso determinar se só eu me lembrar gente eu tenho 7.409 processos ativos 7.409 processos ativos se você me perguntasse quantas audiências eu faço com 14 se você me perguntasse se ao final de um mês o senhor lembra algumas pessoas e 4.5 é a mesma pessoa fez o meu papo eu fui jantar no restaurante italiano o senhor o dono do restaurante respondia no processo pago não houve quero dizer da minha parte nenhum favorecimento evidentemente mas o cara disse eu falei falei para a minha mulher vamos tomar um vinho e aí o garçom foi levado do restaurante o dono falou assim não esse aqui é muito bom porque nós só gostamos muito que não tem nada aqui quem é novo aqui eu só tomo um vinho doce tem mais açúcar mas eu só tomo um vinho doce e aí o cara disse não doutor pode deixar esse é por conta da casa não porque se eu aceito pagar o vinho doce eu não posso dizer depois eu posso dizer paga comigo paga comigo ou que ele respondia uma situação lá mas o que eu quero dizer para vocês é que eu lembrava do cara vocês acham que eu consigo lembrar eu posso lembrar então eu dependo do que eu dependo da polícia civil da deano eu dependo no caso da investigação criminal na área de corrupção e imprudidade eu dependo do portuário eu dependo do portuário quantas informações eu consegui no portuário da castrônica federal da receita federal eu não posso gente abrir um número quando chega o assistente eu nunca vou fazer 25 anos de ministério público nunca recusei um assistente de acusação nunca porque uma mulher que está lá para vir ajudado nesse estilo então não posso abrir mão gente o juiz não pode abrir mão do coafo ministério público não pode abrir mão da parceria com o outro do Brasil para descobrir essa movimentação então cooperação é cooperação entre instituições parcerias entre órgãos federativos estaduais municipais cooperando para consolidar a engenharia institucional de combate à organização luminosa não vou nem ler isso aqui porque promover maior articulação e coordenação entre as três esferas do governo cooperar para operar múltiplas escalas e projetos nacionais de combate ao crime organizado isso é cooperação e eu só tenho cooperação se todos os homens ajudarem se não meu amigo olha crime organizado não se iluda hoje o crime organizado na Europa por exemplo nos Estados Unidos e na América ele anda ele tem mecanismos mais eficazes mais dinâmicos mais informatizados do que o próprio sistema de combate que tem algumas instituições aí gente se eu não tiver por parte das autoridades um combate sério e compartilhamento de informações porque o grande problema hoje do Brasil esse compartilhamento de informações é todo mundo querendo aparecer e dizer é meu não esse projeto é meu olha não essa informação é minha não quem foi eu e não deveria ser assim se você tem uma cooperação acaba com esse tipo de problema mas não há cooperação e cooperação é isso cooperação promover fortalecimento gerencial e administrativo de ações preventivas e repressivas deve haver cooperação entre órgãos públicos e polícia judiciária ministério público o ar e receita federal etc três esferas federativas devem cooperar com a investigação a instrução criminal e até a afirmação do processo e a execução da pena cooperação independente formalização de instrumentos de convênio entre órgãos envolvidos de combate à corrupção com órgãos administrativos com o ar com o Brasil e o Seca Federal então é isso cooperação entre mais diversos órgãos é tudo isso que a gente está falando aqui se eu não coopero entre os órgãos eu combato a organização criminosa atualmente se verifica que a troca de informações entre entidades estatais é procedimento esporádico quando deveria ser uma realidade gente às vezes eu preciso ter uma certidão do cara que morreu do cartório manda para o cartório não é um mês para chegar eu preciso de extinção da comunidade eu preciso saber se aquela vez quando a gente mora aqui eu não tenho essa informação num ambiente em que hoje nós teríamos teoricamente essa informação eu também que se eu tivesse um convênio católico eu tenho uma perícia nética me dá aqui uma informação mas eu acho que isso deveria ser uma via de mão dupla porque por exemplo deveria ser unificado se você falasse via de mão dupla eu concordo todo o para só o que está faltando para a gente informatizar tudo camada do papel sabe o problema o meu sistema da MP nos comunica com a polícia que nos comunica com a defensoria que nos comunica com o judiciário que nos comunica com não sei qual instituição todo mundo tem um sistema que nos comunica que nos comunica que nos comunica não terminei que fala de é como você com menos tempo fazer mais trabalho é uma história de um especialista de cargo que ajudou a vice-federal americana a uniformizar esse sistema de informação então lá está tudo uniformizado ele precisa da informação que tem aqui no tempo tá mas vamos lá e acabou acabou o crime organizado falamos desde de 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 né até até hum tu já quer terminar tudo amigo não é possível rapaz já queres terminar tudo não vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte